Tão difícil entender o coração Tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Para poder esperar E nunca foi tão forte assim Em ouvir o anjo me falar Quantas vezes como um beijo Eu sou um rei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Num sonho lindo Num sonho lindo Num sonho lindo Nel seus braços E onde quero estar Veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Por que esperar Nunca foi tão forte assim Em ouvir o anjo Em ouvir o anjo Mes valor O anjo Um sonho Eu sou um sonho Eu sei você Eu sou um sonho Minha alma Não importa quanto tempo vai passar E não me importa quanto tempo vai passar Eu me mostrei um sonho de fim, não importa quanto tempo vai passar, voltei a esperar e nunca foi daño. Eu te vejo assim, obrigado pela preferência. Eu te vejo assim, obrigado pela preferência.